Música Não vou mais mentir te dizendo que eu nunca me contei das coisas que eu te fiz Por tudo que passei foi pra mostrar que tudo que eu fazia era pensando em você Eu assumo, eu não sou, tudo aquilo que você sonhou Mas ao seu lado, meu tempo para e fico sem saber a hora certa de ganhar seu coração Música São por noites assim que eu fico a imaginar que nossa história não podia ter fim Mas não vou nem ligar, pois eu sei que algum dia eu ainda vou te reencontrar Te dizer de coração, não foi um erro, foi apenas a solução E agora, por mais que eu tente, eu finjo esquecer que não pude mudar Mesmo que eu não saiba o que dizer, de qualquer forma eu vou tentar Será uma forma diferente de dizer que é com você que eu vou estar Mesmo longe de mim, eu consigo acreditar que é com você que eu vou viver A coragem eu ganhei e a sorte apareceu para poder vir aqui e te dizer Mesmo que eu não saiba o que dizer, de qualquer forma eu vou tentar Será uma forma diferente de dizer que é com você que eu vou estar Mesmo longe de mim, eu consigo acreditar que é com você que eu vou viver A coragem eu ganhei e a sorte apareceu para poder vir aqui e te dizer Mesmo longe de mim, eu consigo acreditar que é com você que eu vou estar